Nós trazemos com música, trazemos com cantão, trazemos com mostra, trazemos com fã, trazemos com regência, trazemos com as mãos, trazemos com ser também, trazemos com o nosso, nossa póns, está quase branca, vitória, vitória, terres picadas, cantante reivindade, vitória, 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 vitória,angan tyco, трав năm 2013 O que é isso? O que é isso?